Música Mas o que é isso? É dinossauro Olá professora, professor Eu sou o Fernando, gerente de programação do Teatro Óclava Estou aqui hoje para contar uma novidade que estamos trazendo para vocês e para as escolas de todo o Brasil É o projeto Escola Online Esse projeto é composto de um espetáculo cuidadosamente escolhido E de um rol de atividades pedagógicas desenvolvidas especialmente para vocês trabalharem com seus alunos Antes e após as apresentações Ah, a gente pode também fazer um bate-papo entre os personagens e os alunos E além disso, podemos desenvolver oficinas com atividades ao vivo para todos vocês O primeiro espetáculo escolhido por nós é o Lolo Barnabé Da Companhia Circo de Bonecos Baseado no livro homônimo da escritora Eva Furnag Música Olá, eu sou o Claudio Saltini Diretor do espetáculo Lolo Barnabé Que faz parte do projeto Escola Teatro Alfa Lolo Barnabé é uma adaptação para a linguagem videográfica Do livro de uma das mais importantes escritoras da literatura infantil brasileira A Eva Furnag A nossa intenção foi criar um espetáculo que abrisse o debate sobre o consumo consciente Por isso, criamos um espetáculo alegre Para que através do humor pudéssemos convidar o espectador a refletir sobre esse tema Lolo Barnabé Online é um espetáculo divertido Que prende a atenção do começo ao fim A Eva Furnag já assistiu e gostou muito Olha só o que ela falou sobre o espetáculo Oi, a Companhia Circo de Bonecos fez uma adaptação de um livro meu que se chama Lolo Barnabé Esse livro fala da vida da gente de hoje, do consumo E a Companhia Circo de Bonecos fez uma adaptação super bacana Eles exploram aspectos muito interessantes e vão até muito além do livro Vale a pena vocês verem, viu? Vale a pena A casa é muito mais quente, muito mais confortável O que nós viveremos Muito melhor A casa Agora sim, estamos muito felizes Mas nem tanto Olá, eu sou a Paula Zuravski Eu sou atriz do grupo Furum Funfun Sou educadora, sou especialista em educação infantil E assessora pedagógica das temporadas infantis do Teatro Alfa Eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou muito feliz de retomar o nosso projeto escola Agora na versão online E dizer que eu desenvolvi atividades muito interessantes Para serem realizadas junto com as crianças Antes de assistir ao espetáculo Lolo Barnabé E também depois de assistir ao espetáculo Como uma forma de estender a fruição do espetáculo Então é uma programação muito bacana E pedagogicamente também muito interessante Esperamos vocês por aqui Gostaram da ideia? Então escrevam para infantil.teatroalfa.com.br Ou liguem no WhatsApp que aparece na tela abaixo Esperamos por vocês Até lá Tchau 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 Tchau